Meu nome é Alma. A música é O que vier eu traço. Quando eu canto e vejo a minha patucada, a tuba fica esbada com a voz que eu faço. Faço do vibrar, porque não dá tempo, marco meu contratempo dentro do comparto. Quem não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Sabe a canção, sabe de beck patucada, para mim não é nada do que vier eu traço. Não tenho veia poética, mas canto com muita tática, não faço questão de médica, mas não despeço a gramática. Não me atrapalho na música, nem me enlouçando sinfônica, procuro tonal simpática, a minha mão é microfônica. Quando eu canto e vejo a minha patucada, a tuba fica esbada com a voz que eu faço. Faço do vibrar, porque não dá tempo, marco meu contratempo dentro do comparto. Quem tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Eu vou pensar sobre o beck patucada, para mim não é nada do que vier eu traço. Tchau.